Nós falamos aqui do Largo de São Sebastião, local onde neste domingo, dia 10, acontece uma alvorada alusiva ao Marte São Sebastião. Este ano, por conta da Covid-19, a Associação dos Amigos e Devotos de São Sebastião decidiu em comum acordo por não realizar a solenidade e também a festividade do mastro de São Sebastião. Geralmente, o mastro é retirado na reserva ambiental do Inhamum e, em seguida, acontece o traslado pelas ruas da cidade de Caxias até este local que é o Largo de São Sebastião. O festejo, que já estava com 141, este ano completa 141 anos, ele, de maneira especial, será realizado apenas um ato simbólico neste domingo com uma grande alvorada para lembrar exatamente o Marte São Sebastião. A nossa equipe de reportagem, inclusive, chegou a conversar com os representantes da Associação e disseram que vão marcar este momento apenas com a alvorada. Nós convidamos a vocês, se no dia 10 quiserem nos prestigiar, nós vamos levantar a bandeira, vamos tocar os foguetes, vamos rezar na porta da igreja. E este ano, uma novidade, faremos o hasteamento simbólico da bandeira de São Sebastião em frente à capela. É uma forma de homenagearmos o santo neste ano em que a gente enfrenta essa dificuldade tão grande. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré.